E aí galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Play Guitar Bom galera, hoje eu vou te passar os acordes da música Pega Guanabara, né? Uma música que tá fazendo sucesso Eu perguntei lá no Instagram e a galera quis essa música que nessa semana vai me trazer pra vocês Se você ainda não segue no Instagram, galera, dá uma olhada aqui no link da descrição Tem o link aí do Instagram e também do TikTok Você vai por lá também que eu faço várias vídeo-aulas também por lá, tá bom? E galera, é o seguinte, pra você tocar essa música, galera Você vai aprender três acordes aí do sistema KJ, tá bom galera? Porque aqui ó, o Mi maior Foi que não saiu o som? Ah, aqui ó, Mi maior O Fá sustenido, né? E o Ré sustenido menor São os três acordes dessa música E você vai fazer uma sequência assim, ó galera Mi maior Fá sustenido Ré sustenido menor E o Mi maior novamente, é a sequência da música, tá bom? E o ritmo, galera, é o ritmo de piseiro, só que um pouco mais rápido Olha só Aí é só repetir a música inteira Bom galera, ó, tem várias vídeo-aulas aí ensinando a tocar esse ritmo Também ensinando esses acordes aqui do sistema KJ, então confira aí pra você Tá aprendendo a tocar assim E também tem o curso mais barato do Brasil que vem com o Guia do Forrozeiro Que te ajuda a fazer esses acordes aqui, tá bom galera? É o curso mais barato do Brasil Você compra três materiais ao preço de um, galera E é menos de R$15,00 esses materiais, tá bom galera? É o primeiro link aqui na descrição Compre pra ajudar aqui o canal O canal tá precisando aí de uma placa de áudio E também, galera, tem o meu grupo VIP aí pra você tá participando Tá ajudando aqui o canal Seja membro aqui do canal Também dá seu apoio aí no Valeu No botão de Valeu aqui embaixo, tá bom galera? Se você gostar aqui do meu trabalho, tá bom? Então vamos lá tocar essa música, galera Eu vou fazer vários efeitos aqui usando minha pedaleira Se você quiser aprender também como usar a pedaleira Botar esses efeitos, galera Deixa aí nos comentários, interage aqui com o canal Pra poder ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá Maravilhinha! 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 E agora que está, já tá muito gostada Se eu me amar, não vai visitar Prova de minha alma Arruma pra me venciar Pega o pé, pega o pé 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 Bom galera, se você gostou, deixa um like aí, se inscreva no canal e também galera, se você quiser aprender com um, eu aprendi a tocar galera. O meu curso te ensina tudo o que eu fiz, tá bom? Então tamo junto, assiste essas coisas que estão aparecendo aí na tela, me siga no Instagram e no TikTok. Valeu galera, tamo junto!